Olá, nós estamos aqui no centro de Barbalha, mais precisamente na rua 7 de setembro, cruzamento com a Santa Isabel. E aqui, exatamente nessa rua, fica aqui de frente com uma parte do Hospital São Vicente, e aqui do lado tem o Banco do Brasil. Estou deixando o local bem localizado, que é para que se você procurar, que com certeza muita gente vai procurar, já sabe onde é o local. Eu estou sentado, mas não é no banco de uma praça, não. Olha o banco que eu estou sentado aqui. Mostra aí, Guto. Sentado no branco de engraxate, que eu acho difícil você encontrar aqui no Cariri hoje. Ao lado desse rapaz aqui, o Cosmo, tem 48 anos de idade, é daqui do município de Barbalha, e já trabalha há 36 anos como engraxate. E aí ele é um dos poucos, confesso que ontem eu passei por aqui, e não lembro a última vez que eu vi um engraxate aqui na região do Cariri. Que antigamente eram várias pessoas, inclusive o Cosmo, eu lembro do Cosmo, andando numa bicicleta como engraxate. Mas agora ele está com a cadeirinha, rapaz, ó, arrumadinha, botou aqui o local e está engraxando. Cosmo, desde quando você está engraxando aqui no centro da cidade? Aqui, nesse local? Está com... Está com 30 e poucos anos. E você está engraxando. Bom, diga assim, mas aqui que você trouxe essa cadeirinha para cá, aqui perto do hospital, está há quanto tempo agora? Rapaz, está com mais de 20 anos. 20 anos que você está por aqui. Aí você costuma também visitar o povo, os clientes, como é que funciona? Comecei bem devagarzinho, aí melhorando, aí acertando o posto direitinho, aí senta aqui, pessoal, devagarzinho, aí espera aí um pouquinho, aí acertando, acertando para lá para cá, aí entra no outro, aí fica assim, graças a Deus. Você é agente pessoal, trata bem o cliente para poder estar sempre tendo ali? Como foi na época da pandemia, que teve todo mundo ficar trancado dentro de casa, o pessoal não podia sair para trabalhar em algumas funções, como foi que você se virou nesse período, Cosmo? Não, porque eu fiquei em pé, saí, aí ficam parados, não tocaram dentro de casa. Então, às vezes os clientes iam na sua casa, deixar o sapato para engraxar lá, era? É, passei sempre paradinho, desagazinho. Foi, né? Sim. E agora, além de engraxar, você também está fazendo cadeira aí de macarrão? Sim, é agente tudo. Essa cadeira que você está sentado agora, foi você que fez esse macarrão aí? Aqui tem cinco anos de garantia. E ainda dá garantia, rapaz? Cinco anos. Cinco anos, garantia Cosmo de eficiência. Aí, é, aí, a loja ainda dá garantia. Dá garantia também? A loja só dá um ano. A loja só dá um ano, mas Cosmo dá cinco. Aí, dá cinco. Aí, o engraxado dá três meses. Três meses. Aqui, você garante três meses. Bom, você está engraxando aqui o sapato. Três meses, o cara pode ficar tranquilo, que o negócio é primeiro. Aí, você sai o pano e o pranto, aí já fica brilhando. Quanto é que está cobrando aí, o engraxado no par de sapato? Agora, cinco contos. Cinco contos? O preço está bom? Está. Está bom demais. Dá para sustentar a família desse jeito? Dá. Os agarrinhos, dá. Quantos filhos tem hoje, Cosmo? Tem só uma filha. Só tem uma filha. Já está casada já. Já. Já tem dois netinhos. Já tem dois netinhos já, Cosmo? É. Esse Cosmo é desenrolado, viu? Então, já tem uma filha que está casada, tem dois netinhos. Sempre suscetou a família, engraxando. Uhum. Dando de garotinho. Cadê os outros engraxados, Cosmo? Antigamente, tinha tanto engraxado aqui pela cidade, não está tendo mais, não? Rapaz, hoje em dia, o povo, o pessoal quer saber de beber bebeira. O pessoal só quer tomar uma, não quer mais trabalhar, não? Quer não. Só tem você de engraxado aqui? O povo, porque estou precisando de engraxar, aí, acho que é eu. Na barbaia só tem você hoje a atividade? É, justamente. Vem gente de fora, de outros locais também, para engraxar aqui? Vem gente de Piaí, de São Paulo. O pessoal que vem de outras cidades para cá já sabe que você é atrás para engraxar também? Já. Essas cidades aqui perto, Juazeiro, Missão Velha, Crato, tem cliente também por lá? É, vem policial de Juazeiro, Missão Velha, Milagos, Brasil Santo. O pessoal sai de lá para vir engraxar aqui? Uhum. Clientela boa? É. Aí tem que ter um precinho bom, cinco quantos. O precinho é bom que é para o pessoal vir e procurar mesmo? Atenção do povo. Para chamar a atenção? Uhum. Tá certo, então. Deixa eu sair daqui do ambiente de trabalho do meu amigo Cosmo. Eita, Cosmo, ele dá ajuda aqui. Então, ele ajeita mesmo? O negócio é arrumado. Ó, está aqui a cadeirinha aqui do Cosmo. Há quanto tempo você tem essa cadeirinha aqui, Cosmo? Rapaz, foi lá que ele está me sentando. Que coisa assim, andando, andando, caçando em volta, né? Foi lá que me comeu. Quem foi? Quem foi que... Camilo e Fernando. Ah, Camilo e Fernando lideram aqui. Você já conheceu ele quando eles estavam na política? Lá no Naldão. Lá no Naldão. Aí você aproveitou, estavam lá conversando. Aí você, pô, falou da cadeira. Aí saí ajeitando ele de Zagazinho. Aí, depois, a gente ganhou. Você andou ajeitando eles e eles lhe ajeitaram também. Uhum. Aí fica, 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 fica ajudando ele, caçando em volta, pra ele de Zagazinho. Foi, né? Aí, pô, aí ganhou. Ó, esse aqui é um cabelo eleitoral bom, viu? Andou ajeitando ele, eles ajeitaram, tá aqui, ó. Camilo e Fernando, pensa no, pensa no ajuda bom. Você deu homem, lembra? Ajeitou os votinhos. Aí ajeitou, né? Aí ajeitou com Camilo. Sim. Ajeitou a caldeirinha aí. Fernando ajeitou. Você falou com o Fernando, Fernando ajeitou o Camilo e Cosmo agora tá ajeitando o povo. Uhum. Ajeitando todo mundo da barba. Olha aí. É, caba boa esse cobre. É, faz de Jardim Tris. É, exatamente. Jesus Cristo. O Ivanil trabalha aqui com o mototaxista aqui. É, e o Cosmo todo dia tá aqui com vocês, né? Todo dia, todo dia. Todo dia. O trabalhador ele. E a movimentação é muito grande mesmo, viu? Muito grande. E muita gente vem pra cá pra poder engraxar com ele. Muita gente vem. Há quanto tempo tu trabalha aqui com o mototaxista? Ah, já tem quatro anos já. E desde esse período que ele já tá por aqui com vocês? Já tem um ano, né, Cosmo? E tá direto, direto. Tá direto, direto mesmo aqui. Antes ele vinha, mas não demorava não. Ele vinha, não demorava não, mas agora ele tá ficando direto mesmo. Vale a pena? Vale a pena, vale a pena. Não é, Cosmo? Caba bom. Valeu, Ivanil. Eu tô falando aqui do Cosmo, gente, e eu vou ser muito sincero. Ontem, por acaso... Vou assentar, meu patrão. Olha aí, ó. Isso ali já dá certo. Ajeita o cabo aí, Cosmo. E ele ajeita, olha aí. O negócio dele é todo... Tá entendendo? É cheio de detalhe, ó. Aí, já ajeita o cabo, deixa no... Homem é fogo. Ontem, eu passei por aqui, tava passando por aqui e vi o Cosmo. E me interessou da gente mostrar aqui o Cosmo, porque eu conheço o Cosmo há mais de 20 anos. Sempre conheci o Cosmo trabalhando como engraxate. Ele andava numa cadeira, tinha uma caixinha, aquela caixinha, parava no meio da rua, botava o pé ali e ele já fazia o... Engraxava o sapato das pessoas. E ia também na casa das pessoas. Então, tem uns clientes. Era um costume que ele tinha e que ele continua. E agora ele tá com essa cadeira aqui e aproveitando pra... Acabou ficando um ponto fixo do Cosmo pra engraxar. Olha aí, o homem é ajeito e ele é... O homem é ágil. É demais. Como é o nome do senhor? Luiz. Senhor Luiz. Conhece outro engraxate além desse, senhor Luiz? Ainda dá pra ver engraxate por aí? Não, não é difícil. Eu, um dia desse, tinha um no bairro de Rosário, eu fui lá e não encontrei. Não encontrou mais. Você é daqui da Barbalha mesmo? Moro. Aí, quando precisa, vem aqui agora atrás do Cosmo. Ele sai, ele fica aqui diretamente, é o que? Vira cliente pra ficar direto. É. Se sair, já complica. Não conhece outro engraxate? Conheço não. Olha aí, tá vendo? Olha aí, o senhor Luiz aí aproveitando. O Cosmo tem que ficar por aqui. Então, você tá precisando engraxar sapato na Barbalha, nas cidades aqui pertinho. Não tá achando engraxate aí, ó. Vem aqui na rua 7 de setembro, esquina com o Banco do Brasil e o Hospital São Vicente. Não tem erro. Você vai encontrar o Cosmo e ele diz que ajeita bem aí o cliente. Ajeita o cliente, recebe aí o pagamento. É um pagamento bom que é pra poder ajeitar direitinho. Nosso querido Cosmo tem 48 anos, 36 anos, que ele trabalha como engraxate. Começou com 12 anos de idade. Não parou mais, sustentou a família e continua hoje trabalhando com engraxate. E aí, nas horas vagas, ele tá fazendo essas cadeirinhas aqui, olha. Cadeirinha com macarrão forte. Pode ficar sentado, porque é pra mostrar que a bicha é boa. Olha aí, ó. Esse aqui já foi ele que fez. Pegou a mação, botou o macarrão, olha aí. Ele mostra tudo, viu? Dá 5 anos de garantia. A loja dá quanto tempo? É, dá um ano de garantia. E Cosmo dá quanto? Dá 5. Melhor do que loja? Uhum. Tá certo, então. Se tiver o defeito, ele ajeita. Cosmo, obrigado, viu, meu querido? E vai continuar por aqui engraxando. Amém. Se precisar do Cosmo... E se precisar engraxar na casa, vai também? Vai. A doutora, a prendetora, a justiça. Não tem problema. É, não tô com problema, né? 5 conto, ou pá? Agora, 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 fechou. Tá certo, então. Valeu aí. Tá aí o Cosmo. Engraxando. Senta na cadeirinha. Quero te encerrar a matéria com você sentado. Na cadeirinha aí, direitinho. Olha aí o Cosmo aí. Sentado direitinho, arrumado. E engraxando. Uma figura, viu? Quem conhece o Cosmo há muito tempo sabe que ele sempre foi assim. E tá há 48 anos, sempre muito dedicado e trabalhando ainda como engraxate. Confesso que eu não lembro mais de engraxate aqui na região do Cariri. Faz muito tempo. Antigamente, a gente tropeçava em engraxate. É muito menino também, né, que engraxava. De um tempo pra cá, essa função foi meio que ficando em esquecimento. A gente conta nos dedos engraxate na região do Cariri, mas pelo menos no Triângulo Crajubá. Esse aqui a gente conhece e deve ser destacando no centro da cidade, porque ele tá sempre engraxando, né, e atendendo uma simpatia às pessoas que por aqui passam. A qualquer momento a gente volta com outras informações nas nossas plataformas digitais com a imagem de Guto Vital. Tony Souza. Aconteceu. Tá no miséria. Tá no miséria.